Prefeito, agradeço muito pela sua participação. Boa tarde. O senhor entrou na Justiça, então, tentando impedir que a Aparecida entrasse nessa fase vermelha, muito restritiva. Por que o senhor teve essa atitude? Qual é a situação em Aparecida neste momento? Agradeço pela participação mais uma vez. É uma obrigação minha, como homem público, prestar a vocês todas as informações requeridas. Na verdade, a minha cidade vive uma tragédia socioeconômica. Aparecida é depositária da fé e da esperança do povo brasileiro. E aqui, ao longo desse período de pandemia, nós perdemos 12 milhões de peregrinos. Isso trouxe uma tragédia socioeconomicamente falando. E, com isso, eu fui à Justiça, porque meus números davam ao prefeito a responsabilidade de chamar o município para a fase laranja. Porque o decreto estadual, ele fala que 75% acima deverá entrar no vermelho. Aqueles que estiverem abaixo ficariam, então, no laranja. Só, gente, que eu estou governando uma cidade que vive uma tragédia. Aparecida hoje é uma cidade que tem mais de 70% de desempregado. O comércio todo quebrando, quebrado e quebrando. Agora, com esse novo decreto emergencial do governador, está levando a nossa cidade para o resto. Porque, com esse decreto, o Santuário Nacional não poderá ter mais missas. Então, com isso, a nossa situação é muito grave. Eu fui para a Justiça para que eu pudesse equilibrar o antagonismo que é a pandemia de um lado e o socioeconômico do outro. E a minha pandemia aqui estava equilibrada como ainda está. Hoje, eu não tenho nenhum paciente no respirador. E nós temos 20 leitos de respiradores aqui. Então, o que ocorre? Está difícil para mim governar uma cidade subjugada, que está de joelhos, que está suplicando uma ajuda do governo do Estado e do governo federal. Ajuda para quê? Para matar a fome do nosso povo. Nós precisamos de cestas básicas. Porque recursos próprios eu não tenho. A cidade não paga nada. Então, a nossa situação é essa. Infelizmente, estamos vivendo um momento, talvez, o pior momento de uma cidade, que é depositária da fé e da esperança do nosso povo. Os peregrinos vêm aqui para suplicar aos pés da padroeira uma vida mais digna, ou para pedir, ou para agradecer. Hoje, nós não temos mais os peregrinos aqui, infelizmente. Hoje, nós temos mais outros peregrinos. Obrigado.